No Povo Quer Saber de hoje, você vai conhecer os benefícios da caminhada e da corrida. Atividades saudáveis que podem ser realizadas em qualquer idade, mas que também precisam de acompanhamento profissional. Uma atividade barata, requer no máximo um par de tênis, não exige habilidade e traz um benefício enorme à saúde. Assim é a caminhada. Ela é uma atividade de baixo impacto, que faz com que já ocorram mudanças no corpo. Muitas pessoas têm chamada aquela fominha de já aumentar a atividade, não sabendo que a caminhada também já melhora muito na questão da saúde do corpo humano. Crianças, jovens, adultos e idosos podem praticar a atividade. Não há contraindicação, mas é importante a orientação do educador físico. O preparador físico é para fazer com que você evolua, sem ter uma lesão e melhorar seu bem-estar também. Ou seja, acaba que seja uma coisa em conjunto, entendeu? A caminhada prepara o corpo para a corrida. O nível de exigência é maior e os benefícios também. Quem corre consegue eliminar toxinas e ganha mais endorfina, hormônio produzido pela hipófise, responsável pela sensação de alegria e relaxamento. Ocorrem muitos casos de pessoas que se sentem bem melhor depois de fazer um treino de corrida, devido à quantidade de substâncias que é liberadas. A gente libera substâncias que acabam que o nosso dia fica mais produtivo. A corrida proporciona ainda o equilíbrio do peso, fortalecimento muscular e melhora do sistema cardiovascular. Mas o professor deixa o alerta. Cada corpo suporta uma carga diferente de exercícios. Não se deve estipular a intensidade sozinho. O educador físico está aí para lhe dizer quando a gente deve aumentar o treino, quando a gente deve dar uma baixada no treino, quanto a gente deve fazer de volume em um treino. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Eugênio Fortes, para a gente buscar mais informações, esclarecimentos sobre essas atividades físicas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Piauí. Se você quiser tirar dúvida, fazer pergunta, pode mandar para a gente, que o professor Eugênio vai nos responder. Professor, nós vimos aí que é preciso uma orientação profissional. Essa orientação é apenas de um profissional da educação física ou tem que ser também uma orientação médica, como se fosse um aval para as atividades? Então, Amadeu, o ideal é que você tenha esse aval médico, que você faça um check-up médico para iniciar uma atividade, principalmente se você já está há algum tempo sedentário, sem atividade física nenhuma. Agora, o que se sabe hoje... Não faça a pergunta, professor, porque a caminhada é uma atividade natural do ser humano. Antiga, nos séculos atrás, que não tinha carro, nem cavalo, nem nada, os humanos andavam quilômetros diariamente, né? Verdade. Então, como você está dizendo, mas naquele tempo, né, Amadeu? Caminhar, você ia da sua casa para a casa do vizinho caminhando, você ia de um lugar para o colégio caminhando, hoje em dia não. Hoje em dia, a criançada, os adolescentes estão muito sedentários. É de carro para todo lugar que vão. Então, a caminhada se tornou o que era natural, hoje chega a ser não tão natural assim, né? Se você vê, uma criança em Teresina, pela temperatura que nós temos, pelo trânsito, né, que é muito grande e perigoso, uma criança de 10 anos, 11 anos, o pai vai pegar no colégio, tem como se proteger desse trânsito, o que termina tirando muito da atividade física natural, como você disse. Agora, a caminhada, quando encarada como um meio de treinamento, de proporcionar melhor condicionamento físico, aí entra no que o educador físico falou, tem que se calcular o volume e a intensidade. O volume estaria ligado ao tempo que você passa caminhando. E a intensidade e a velocidade que você vai fazer essa caminhada. É muito importante que a gente não fique preocupado só com o tempo de caminhada, sabe, Amadeu? Porque as pessoas sempre falam assim, eu caminhei uma hora, caminhei uma hora e meia, como se isso fosse vantagem. E, na verdade, se você fizer muito volume de caminhada, você pode estar queimando o material que era para construir a sua massa muscular. Você está queimando proteína também, além de gordura. E isso pode fazer com que você muxe, não venha a emagrecer. Nem tanto, nem tão pouco. É. Mas como descobrir esse limite? Isso. Se você já faz uma medida fácil, se você tem alguma coisa na tua rua, na tua praça, que possa fazer uma medida de distância, você tente diminuir o tempo que você percorre essa distância. Ou seja, tente ganhar em velocidade. Uma coisa simples, eu sei, para não ficar muito assim, você precisaria de um frequencímetro para determinar os batimentos cardíacos que você está tendo naquele minuto de atividade. Agora, e quem não tem isso? Pois então. Mas é muito fácil. Você sente, se você, pós-atividade, pós-caminhada, 5 minutos. Olha como é fácil isso. Você marca no teu relógio, 5 minutos pós-atividade. Você volta, fica sentado em repouso, depois de fazer uma soltura muscular. Você toma seu pulso e vê que está com medida abaixo de 100 batimentos por minuto. Esse parâmetro é muito bom. Se você, ah, mas eu não consigo encontrar os meus batimentos, não é fácil para mim. Pronto. Se você sente que voltou a calma, que você está tranquilo, tá? É sinal que aquela caminhada pode ser aumentada um pouquinho. Mas, se pós-atividade, 10 minutos depois, 15 minutos depois da atividade, você continua fegante, cansado, sudorese excessiva, tá? Você sente que o esforço foi muito grande. Então, veja, são sinais que facilmente você observa. O corpo dá o recado, o aviso, né? Qual é a diferença da caminhada para a corrida, professor? Intensidade. Uma é de baixo impacto. Você vê que a caminhada, toda vez que você tira um pé do chão, o outro permanece. Então, tem sempre um contato com o chão. A gente chama isso de baixo impacto. Na corrida, não. Tem momentos que os pés estão longe do chão, tá? Você está fora do chão. E quando você volta para o chão, você multiplica seu peso corporal, ok? Então, é uma atividade de alto impacto. A caminhada fica mais sujeita a lesões articulares, musculares, tá bom? Em contrapartida, a vantagem da corrida é porque ela mexe com a intensidade. O teu músculo cardíaco, tá bom? É estressado de uma forma positiva. Agora, sempre lembrando, tem parâmetros. O parâmetro, aquele que eu citei na resposta anterior, é bem fácil de ser observado. Se pós-atividade, ofegante, tá? Cinco minutos. Depois de cinco minutos, cuidado. Professor, o Gilberto, ele disse que fez uma cirurgia do coração há seis meses e faz uma hora de caminhada por dia. Ele quer saber se está certo. E o Ronan, lá de Parnaíba, pergunta se é normal sentir dores musculares depois de uma caminhada, depois do treino. Olha, ele fez uma cirurgia cardíaca, bom, ele tem consciência do problema cardíaco dele, isso é muito legal. Agora, a gente tem que determinar, um educador físico, nesse primeiro momento, o nome dele é... Gilberto, da cirurgia do coração. Gilberto. O educador físico, nesse primeiro momento, é muito importante. Passou pelos médicos, né? Os médicos te liberaram para você fazer uma atividade física. Agora, onde entra o educador físico? É para calcular a intensidade que você deve fazer essa atividade. E você não precisa nem se manter o tempo todo com o educador do lado, não, sabe? Ele determina o teu programa, ele vai te dar alguns parâmetros que você observe, tá certo? E de tempos em tempos, de dois em dois meses, você volta. Assim como volta no médico, você volta também para o educador físico e pede para ele reprogramar. Se tiver que aumentar a velocidade, ele aumenta. Se tiver que diminuir, ele vai diminuir. Dependendo de como tua avaliação física também vai estar se apresentando. Tenho hérnia de disco. Posso fazer atividade física, o neto? Deve fazer atividade física. Antigamente, quando você tinha uma hérnia de disco, você isolava as suas vértebras que sofriam essa hérnia e você não podia nem se mexer. Com o tempo passado das décadas, se viu que o melhor hoje é que você faça, claro, um tratamento médico, se passar por uma crise, depois um tratamento com fisioterapeuta, mas aí no momento seguinte aparece o educador físico para manter a sua articulação protegida com os músculos tonificados, tá bom? Alongados, de forma que aquela hérnia não vai te provocar nenhum problema, tá? Lembrando sempre, médico, fisioterapeuta, educador físico. A Josi quer saber se pilates é melhor que caminhada. Dois estímulos diferentes. Se você puder combinar os dois, Josi, é o que eu recomendo. A caminhada é muito bom, tá? O pilates, muito bom também. Agora, dois estímulos diferentes. Se puder conjugar os dois, faz isso. A Terezinha, dado de seu, quer saber se dá para ganhar massa muscular fazendo corrida, praticando corrida. Dá para ganhar massa muscular fazendo corrida de curta duração. Você ganha massa muscular correndo na areia, sabe? Fazendo corridas em declives, né? Então, se você, fazendo corridas com cinto de tração, como vocês viram aí, o pessoal da seleção brasileira, né? Trabalhando força, corrida estacionária, preso por um cinto, uma banda elástica. Pode trabalhar a corrida sim, mas aí você tem que montar um programa que é um pouco mais complexo. Na corrida, se você insistir em volume, em volume, que há muito tempo correndo naquele trotezinho leve, sua massa muscular vai toda embora. Professor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Eu agradeço. E as ligações, inclusive, as que eu não pude fazer no ar. Muito obrigado, professor. Boa, Madeira.